O Atlético Antônio Ascioli, clássico contra o Goiás pela segunda rodada do Goianão. Torcida única e a expectativa depois do placar elástico de 4 a 1 contra o Grêmio Anápolis, estava altíssima. A Atlético vai ganhar, com certeza. É um jogo equilibrado, mas eu acredito que o Atlético vai vencer. Tambores aquecidos, gramado preparado, bola rolando. O jogo começou quente. Logo aos 3 minutos, Zé Ricardo teria deixado o braço no adversário e levou o cartão amarelo. O Dragão dominou o começo da partida. Nesse lance, o capitão Baralhas passou por 2 e tocou para Shailon, que chutou por cima da rede. O Verdão tentava revidar. Chutes de longe, mas sem sucesso. Perto dos 30 minutos de partida, teve parada técnica para hidratação. Quem não se importou com o calor foi o torcedor. O calor, né, em Goiânia aqui sempre é forte, mas faz parte do espetáculo aqui, né. De volta ao jogo, Goiás tentou pressionar com essa finalização de Diego Gonçalves, que parou na mão de Ronaldo. Antes do apito final, a Podia insistiu, mas o primeiro tempo terminou mesmo em 0 a 0. Só faltou no gol. Se no primeiro tempo faltou o gol, o segundo foi bem diferente. Atlético e Goiás fizeram uma partida equilibrada, mas eletrizante, incendiando o torcedor. Que primeiro levou um balde de água fria. Aos 9 minutos, a bola sobrou para Nicolas marcar o primeiro gol da partida. 1 a 0, Goiás. O jogo ficou ainda mais duro, mas com muita bola para rolar pela frente, o Dragão correu atrás do prejuízo e aos 20 minutos fez o gol de empate com esse golaço de Felipe Viseu. 10 minutos depois, veio a virada. A bola pegou na mão de Maguinho, o juiz deu o pênalti e o camisa 10 Shailon carimbou no canto esquerdo do Tadeu. O jogo terminou com a vitória do dono da casa, Atlético 2, Goiás 1. Nos bastidores, o pênalti que deu a vitória para o Dragão foi bastante contestado pelo time rival. E ele deu a falta no Maguinho. Na realidade, não deveria dar a falta no Maguinho, deveria dar a mão na bola do Jefferson. O primeiro toque de ombro e o segundo de braço. Se tem VAR, não teria acontecido o pênalti. Eu já achei que foi pênalti por cima. E depois, a mão, realmente, eu não vi daqui e o Maguinho acabou falando e os jogadores confirmaram. Então, foi um pênalti duplo. Agora, o Guto falar que manchou, eu acho que o futebol, e ele é muito mais experiente que eu, o futebol, é difícil você falar de mancha, eu acho que foi um jogo igual. Nós tivemos um domínio no começo do jogo, o Goiás equilibrou. No começo do segundo tempo, o Goiás veio melhor. E fez o gol, e nós fizemos as trocas, tínhamos trabalhado isso aí na pré-temporada, de jogar com dois homens centralizados. O técnico Eduardo também rasgou elogios ao autor do primeiro gol do Atlético, Felipe Vizeu. O jogador falou sobre a estreia no time. Deus fez tudo certo, como tinha que ser feito. E fiquei muito feliz com isso. Eu acho que o jogo, a importância que foi, a importância que é o clássico goiano. Então, estou muito feliz com isso. Eu acho que é só o início de um grande trabalho que a gente vai fazer esse ano.